A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails recebidos através do fale com as comissões da senhora Valdiceia Rosa Bandeira Kermer, arguindo sobre quais seriam os direitos assegurados aos portadores de fibromialgia pela Lei nº 24.508, de 16 de outubro de 2023. Cleidmara Rodrigues Pereira, denunciando que foi aprovada em concurso de policial penal do Estado e que foi impedido de tomar posse. Dos senhores Agnaldo Neves Brozinga, arguindo sobre a tramitação do projeto de lei 779-2019, que altera o inciso 3º do artigo 3 da Lei nº 14.937, de 2003, que dispõe sobre a inscrição do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA. E Hugo César Lima dos Santos, Dionísio Marques da Silva Jr. e André Luiz de Assis Pereira, todos denunciando que foram aprovados em concurso de policial penal do Estado e que foram impedidos de tomar posse. E o ofício recebido da comissão da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, informando o número do processo que trata sobre o não recebimento do seu benefício de prestação continuada. Antes de passarmos a primeira fase da ordem do dia, quero ressaltar aqui, hoje o dia 2 de abril é o dia do autista, é o dia das pessoas com transtorno do espectro autista. Então foi criado pela ONU e Organizações das Nações Unidas no ano de 2007. Esta data foi criada para orientar como reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o transtorno do espectro autista, o TEA. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios e habilidades sociais, comportamentais repetitivos, fala e comunicação não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a melhorar sua relação com o mundo. Indivíduos com TEA podem e devem conquistar seu lugar na sociedade, porque eles também têm aptidões e talentos específicos em determinadas áreas. Em 2012 foi criada a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que garante aos autistas o diagnóstico precoce, tratamento, terapias e medicamentos pelo SUS. Além do sucesso, além do acesso à educação, proteção social e trabalho, essa política considera o autista pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Em 2020 foi criada a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA, que pode ser emitida gratuitamente por estados e municípios, facilitando a ele o acesso a atendimentos prioritários e a serviços, o que tem direito como estacionar, por exemplo, uma vaga para pessoas com deficiência. Além disso, a pessoa com TEA tem direito a receber um salário mínimo por mês, por meio do benefício de prestação continuada, caso seja incapaz de se manter sozinha e a renda per capita da família for inferior a um quarto do salário mínimo. Hoje, na nossa casa, aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma audiência pública na Comissão do Trabalho Previdência sobre Autismo. Nós teremos aqui, nessa comissão, na quinta-feira, depois de amanhã, dia 4, uma nova audiência pública sobre autismo. Então, vejam vocês que é importante debater, discutir e aprimorar o caso do transtorno do espectro autista. Porque são pessoas que, às vezes, com transtornos leves e que podem e devem ser incluídas na sociedade. Quanto mais nós debatermos, nós trabalharmos nesse sentido, nós vamos incluir mais pessoas na nossa sociedade. Inclusive, aqui na nossa comissão, tivemos audiência sobre empregabilidade. Várias audiências importantes aqui que trouxeram avanços aos autistas e a outros deficientes. Mas essa da empregabilidade eu achei muito importante e eu mesmo constatei, indo a um restaurante aqui próximo, que é o Genaro, lá encontrei duas pessoas que participaram da nossa reunião, duas pessoas com deficiência, trabalhando alegres, felizes, porque eles estavam ganhando seu próprio dinheiro, não dependiam da família, não dependiam de ajuda de familiares. Pessoas que tiveram direito a um trabalho e, principalmente, tiveram direito à dignidade. Então, isso nós vamos debater também na quinta-feira na nossa audiência sobre autismo. Então, passa-se a terceira fase, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 948-2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Ale Portela, que dispõe acerca do Programa Estadual de Acompanhamento Pré-Natal e Pós-Parto, em casos de gestantes com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado. Indago ao relator doutor Paulo se está em condições de emitir seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, doutor Paulo. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 948-2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De autoria da deputada Ale Portela, o Projeto de Lei nº 948-2023 dispõe acerca do Programa Estadual de Acompanhamento Pré-Natal e Pós-Parto em casos de gestantes com transtorno do espectro autista, TEIA, no âmbito do Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Saúde, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu o perjudicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto e análise visa dispor sobre o Programa Estadual de Acompanhamento Pré-Natal e Pós-Parto de Gestantes com Transtorno do Espectro Autista, TEIA, no Estado. Nossa conclusão? Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 948, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, acrescenta o artigo 3B à lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica acrescentado à lei nº 22.422, de 19 de dezembro de 2016, o seguinte artigo 3B. Artigo 3B. O Estado garantirá o acesso à assistência em saúde mental para gestantes, parturientes e puérperas com o transtorno do Espectro Autista, TEIA, ou com outras deficiências, síndromes ou transtornos que acarretem hipersensibilidade sensorial ou dificuldade de interação social, de comportamento ou de comunicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1150, 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, que institui a obrigatoriedade de afixação de placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiências nos ambientes escolares. Indalgo ao relator Enes Cândido, deputado Enes Cândido, se está em condições de emitir o parecer. Estou sim, senhor presidente. Boa tarde. Com a palavra, deputado Enes Cândido. Aparecer para primeiro turno, o Projeto de lei nº 1150, 2023. De autoria da deputada Nayara Rocha, o Projeto de lei nº 1150, 2023, institui a obrigatoriedade e a afixação de placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. Esse projeto foi distribuído pelas comissões de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Educação, Ciência e Tecnologia e Fiscalização Financeira. Compete agora a essa comissão emitir esse parecer. O projeto de lei em análise visa obrigar as instituições escolares e estaduais a afixarem em local visível e frequentado pelos membros da comunidade escolar e por outras pessoas placas com informações sobre direitos relacionados ao acesso, permanência e inclusão das pessoas com deficiência nas escolas. concluindo, em face ao exposto, somos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei nº 1150, de 2023, no primeiro turno da forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de lei nº 1.266, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Eduardo Azevedo, que assegura a pessoa com deficiência em condições de hipossuficiência e o direito à gratuidade ao pedido de emissão de carteira e de identidade diferenciada, como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. Indago ao relator, Dr. Paulo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Dr. Paulo. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.266, de 2023, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, o Projeto de Lei nº 1.266, de 2023, assegura à pessoa com deficiência, em condição de hipossuficiência, o direito à gratuidade no pedido de emissão da carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Compete agora a esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição, em cumprimento do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 20, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de análise visa assegurar o direito à gratuidade na emissão da carteira de identidade diferenciada para as pessoas com deficiência em condições econômicas desfavoráveis. A proposição visa garantir ainda a possibilidade de emissão de crachá descritivo, com informações sobre o tipo de deficiência, os medicamentos de uso continuado, as condições de saúde da pessoa, entre outras. Nossa conclusão. Em fase do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 1.266, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado. Substitutivo nº 2. altera a lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Ficam acrescentados no artigo 2º da lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes incisos, 9 e parágrafo 2º, para o seu parágrafo único, a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º. A promoção da cidadania. Parágrafo 2º. Para a consecução do objetivo de que trata o inciso 10, poderão ser realizadas ações de orientação e divulgação de informações sobre a emissão de documentos pessoais de identificação e sobre o acesso a programas e benefícios sociais, sobretudo, às pessoas com deficiência em situação de hipossuficiência. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Paulo. Em discussão, o parecer, inserce a discussão, em votação, o parecer. Os deputados que se encontram, que permaneçam como se encontram, aprovam o parecer. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 1377, de 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado da Maria Clara Marra, que dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista no Estado e da outras providências. Indago ao relator, deputado Dênis Cândido, se está em condições de emitir seu parecer. Estou sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dênis Cândido. Aparecer para primeiro turno do Projeto de Lei nº 1377, de 2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra, o Projeto de Lei nº 1377, de 2023, dispõe sobre diretrizes para o estímulo do turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. A fundamentação e o projeto têm análise, visa estabelecer as diretrizes e as pessoas com TEA apresentam alterações de neurodesenvolvimento que os afetam com diferentes níveis de intensidade e podem apresentar deficiências na comunicação, interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, com movimentos contínuos, interesses fixos, hipo ou hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Essas condições se manifestam geralmente a partir de três anos de idade e acompanham a pessoa em toda a sua vida. O termo espectro é adotado por indicar que há uma grande heterogeneicidade de manifestação e intensidade desses sinais. Avaliamos a proposição como melhoria, uma vez que ela busca a promoção de acessibilidade e inclusão das pessoas autistas nas atividades turísticas do Estado de Minas Gerais. No entanto, entendemos que pode ser aprimorada e apresentamos o substitutivo nº 1, a fim de realizar melhorias quanto à técnica legislativa. Em face a esse exposto, a conclusão é que somos favoráveis para a aprovação do projeto 1377-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir representado, que estabelece diretrizes para o estímulo ao turismo acessível e inclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. Té. Segue a leitura do parecer, Sr. Presidente. Em discussão o parecer, inserce a discussão. Em votação o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.947-2022, em turno único de autoria do deputado Fábio Avelar, que declara de utilidade pública a associação de deficientes visuais com o sede do município de Pará de Minas. Relator da matéria, doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto. Inserce a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo emenda. Como voto, o deputado doutor Paulo. Sim, senhor presidente. Como voto, o deputado Enes Cândido. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Então, aprovado o projeto. Aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a emenda nº 1 da discussão de Constituição e Justiça. Como voto, o deputado doutor Paulo. Sim, senhor presidente. Como voto, o deputado Enes Cândido. Sim. Eu também voto sim. Então, aprovado o projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Requerimento nº 6.220 de 2024, em turno único de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que requer seja formulado o voto de congratulações com Cláudia Maria Bueno Zico pelos relevantes e reconhecidos trabalhos entregues ao município de Belo Horizonte, entre eles, o desenvolvido com idosos, como assistente social no Clube da Maturidade e com pessoas com deficiência intelectual e autismo. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do doutor Paulo Patriotas. O doutor Paulo, que ele subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, parágrafo C, do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o filósofo, médico e escritor Joel Araújo, pelo lançamento da coleção Gentes de Literatura Infantil, onde ele aborda todas as deficiências de forma lúdica para trazer informações a crianças e adultos, de maneira original e poética, com uma abordagem afirmativa e de valorização das diferenças e dar visibilidade aos PCDs. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos passar a ler o requerimento do deputado Grigo da Fundação e da deputada Ione Pinheiro. A deputada e o deputado que ele subscrevem requerem a vossa excelência dos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 1409-2023, que institui o programa Óculos Falantes para pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos de ensino, do ensino estadual de educação. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora, o requerimento do deputado Grigo da Fundação. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência dos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional no tratamento dos transtornos do neurodesenvolvimento e das doenças raras. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos agora ao requerimento da comissão número 7.834-2024. A deputada que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educación. Educação S.E.E. de Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam adotadas as medidas cabíveis em relação ao atendimento de professores de apoio na rede estadual de ensino, conforme pregoniza o artigo 58 da Lei 9.394-96, que trata da modalidade de educação especial. Em votação ou requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Um requerimento, Sr. Presidente. Pois não, com a palavra, deputado Enes Cândido. De autoria do deputado Enes Cândido, e o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedido de providências para apurar manifestações e anexos relacionadas às supostas irregularidades praticadas pela Junta Médica da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional desta Secretaria, em relação aos candidatos que são aprovados em concursos públicos nas vagas de pessoas com deficiência. De acordo com as denúncias recebidas, a Junta Médica, quando da avaliação da deficiência, não estaria cumprindo as determinações previstas nas leis federais. Número 7.853, de 89, e 3.146, de 2015. E números 2.764, de 2021. E números 14.126, de 2021. Principalmente no que diz respeito ao atendimento por equipe multiprofissional para enquadramento do candidato na vaga da pessoa com deficiência, e que tem levado à judicialização dos casos, em sua maioria, deferimento das liminares. Sala de Comissões, 2 de abril de 2024. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais alguma coisa que os deputados querem? Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada. No dia 4 de abril, às 10 horas e 30 minutos, com a finalidade de realizar a audiência pública sobre o autismo, com celebração do Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor.